Ela que descobriu o mundo E sabe vê-lo do ângulo mais bonito Canta e melhora a vida Descobre sensações diferentes Sente e vive intensamente Aprende e continua, aprende Ensina muito e reboca os maiores amigos Faz lança, cozinha, se balança na rede E adormece em frente a bela vista Despreocupa-se e pensa no essencial Dorme, acorda, conhece a Índia e o Japão E a dança haitiana Fala inglês e canta em inglês Escreve diários, pinta a lâmpada e troca pneus E lava os cabelos com shampoos diferentes Faz amor e anda De bicicleta dentro de casa E corre quando quer Cozinha tudo, costura Já fez boneco de pano e brinco Para a orelha, bolsa de couro Namora e é amiga Tem computador e rede Rede para dois Gosta de eletrodomésticos Toca piano e violão Procura o amor e quer ser mãe Tem lençóis e tem irmãs Vai ao teatro, mas prefere cinema Sabe espantar o tédio Cortar cabelo e nadar no mar Tédio não passa nem por perto É infinita, sensível, linda Estou com saudades e penso tanto em você Despreocupa-se e pensa no essencial Dorme e acorda